Serpente Noel Fez o homem cair, achou que venceu Bem ali no jardim, o tempo avançou Sustiram os heróis a fé, lutaram com o meu Mas o mal ficou de pé Mas o mal do reza ia se cumprir No vento de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus voltou Era Jesus, o Salvador O pecado estava sofocando a humanidade Mas a nossa mente esmagaria a maldade Chimou o ossarói, espírito de sua glória Compre a ferida que mudou Toda a história Ele chegou Sem espaço, sem escudo e não tinha lança Ele chegou Em saber ser o medo Toda a aliança Seu calcanhar Foi pequeno, não me esqueci Se cumpriu E assim desde o dia Tanto rio Descargar na serra Ele chegou Sem grão 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 Mas numa paralessa E assim cumprir No vento de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus voltou É para Jesus, o Salvador É para essa near humanidade Mas essa nossa mente esmagaria a maldade Chegou o nosso amor E o Espírito disse a glória Que alguém é ferido que mudou E rodou a história Ele chegou, sem espalha, sem escorrer, no dia dança Ele chegou, a estabelecer o rei do Dona Maria atrasar Seu Altangra, o inferido profissional se cumpriu E a serpente de um dia lá no rio, que já cana será Ele chegou, sem trono, sem trono, sem capa Maria E caminhou, matou o seu sangue, algo em valerinha Acabou no fim, o meu rio, esse novo jardim E a glória diferente será A vida ferida, o meu cabeça da serpente Ele vai dar O Deus te faz, o Deus te faz Me esvagar, Satanás Colocará, colocará Aqui debaixo dos meus pés Deus, eu vou pisar, eu vou pisar Com muita força livre, estou Morreu o verão, em Cristo eu nasci O Deus te faz, o Deus te faz O Deus te faz, o Deus te faz Eu vou pisar, eu vou pisar Com muita força livre, estou Morreu o verão, em Cristo eu nasci O Deus te faz, o Deus te faz O Deus te faz, o Deus te faz Amor, em Cristo eu nasci Morreu o verão, em Cristo eu nasci Ele chegou, pra receber seu rio Como a valiança Seu calcanhar, foi perdido a profecia e se cumpriu E assim mesmo dia, o dia tanto rio Desbacana será Ele chegou, sem trono, sem coroa, sem capa Maria E caminhou ao ar, matou o seu sangue em algo em galeria Travou um fim, um erro que viciou no jardim E agora diferente será A cruz de medo, a cabeça da semente A cruz de medo, a cabeça da semente Desmaga A cruz de medo, a cabeça da semente